Oi, gente, canal Eclare. Aqui é o Lucas Fustinoni. Bem-vindo ao canal Lucas Fustinoni, que a gente fala a respeito de cabelos, barba e também tratamentos estéticos, e que toda semana temos novidades para vocês. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar a respeito de qual o melhor tratamento. Se a gente quer escolher somente um tratamento, qual seria o melhor tratamento para a queda de cabelo? Se você ainda não é inscrito no canal e declara aqui, clica no botão de se inscrever que você vai receber toda semana essas novidades. E já deixa teu likezinho aqui para a gente estar gravando novos vídeos para vocês. Nós falamos em vários vídeos aqui a respeito sobre queda de cabelo, que é um problema muito mais complexo, em que envolve questões de vitaminas, hormônios, minerais, aminoácidos, e uma série de fatores que podem estar levando à queda de cabelo. Tem que imaginar que a queda de cabelo é igual quando teu carro estraga. Imagine que você está dirigindo o seu carro na estrada e, de repente, ele para e ele estragou. Existem diversos problemas que podem fazer com que o carro estrague e pare. Pode ser problema no pneu, pode ser problema no motor, problema na embreagem. E queda de cabelo é a mesma coisa. Queda de cabelo, então, é simplesmente um sinal de que alguma coisa vai errado. E existem muitos motivos que levam, então, à queda de cabelo. A gente dividindo, então, em relação aos tratamentos, poderíamos citar os tratamentos que são tópicos, aquele que você só pinga as gotinhas, por exemplo, o tratamento vioral, em que você toma as vitaminas comprimidas, e o tratamento, questão de procedimentos. Aí aqui a gente pode incluir aplicações capilares, laser, transplante capilar. Qual desses seria, então, o melhor tratamento? Nós temos vários vídeos aqui na internet a respeito de pílulas para queda de cabelo e tudo, né? De como resolver de uma vez por todas queda de cabelo. E não adianta você tentar tratar queda de cabelo se não for de maneira adequada. Por isso que eu bato muito na tecla de diagnóstico correto. Como você saber exatamente o que está acontecendo. Nós já falamos em um outro vídeo quais são os exames mais importantes a respeito da biópsia capilar. Por que é importante fazer o diagnóstico correto para começar o tratamento correto. Mas vamos imaginar agora em relação aos tratamentos, tá? Dividindo as categorias que eu falei, do vioral, do tópico e do procedimento, eu diria que 60% do tratamento é vioral. O resultado que você vai ter, maior, assim que a gente observa em uma prática clínica, é realmente o tratamento vioral com as vitaminas, os minerais, os hormônios. Nada de ficar saindo por aí tomando qualquer vitamina que você encontra na internet. Mas sim, algo que é feito especificamente para você. E aí, tenho certeza que alguém vai comentar que Ah, não gostei do vídeo porque não disse qual que é o tratamento. Gente, não é assim. Igual eu falei do carro, não adianta falar qual que é o melhor conserto para o teu carro. Depende qual que é o problema. Se furou o pneu, se estragou o motor. Não adianta falar o melhor conserto do carro é você remendar o pneu. Sendo que o teu problema não tem nada a ver. O pneu está bom, o problema está dentro do motor do carro. Mesma coisa, o nosso cabelo. Não adianta eu falar aqui que o melhor tratamento para cabelo é você tomar ferro. Ferro é muito importante. Pessoas que têm alimia, mulheres que têm deficiência de ferro, melhora bastante com a suplementação de ferro. Mas tem que descobrir exatamente o motivo. Então, digamos aqui, 60% do resultado você vai ter em relação ao tratamento vioral. Podemos citar aqui em torno de 20% a 15% em relação ao tratamento tópico. Por isso que você aí que compra só os tônicos e vai aplicando em casa e não vê resultado é por isso, meu amigo. É porque você não está combinando o tratamento. Você não está indo no ponto mais eficaz que é o tratamento vioral. E os procedimentos também variam de cada pessoa em torno de 20% a 30%. Principalmente aplicações capilares para quem tem uma calvície, para quem ainda tem folículo, para quem tem sementes de cabelo que estão vivas para crescer. Então, sempre procurar um tratamento adequado, personalizado para você. Nada de você sair por aí comprando cistônicos, sem orientação, nada. Que você só vai conseguir resolver um problema muito inicial. Um problema que não é muito avançado. Então, a gente falou a respeito dos tratamentos aí. Qual que é o melhor tratamento? Qual o caminho que você deve seguir? Onde você deve colocar a sinergia para ter bons resultados? Se você tiver dúvida, coloca aqui nos comentários. E a gente vai estar de acordo com a disponibilidade tentando responder aí para vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão de se inscrever. Que vai receber toda semana os vídeos que a gente tem. E também dá um link, uma curtida para a gente aí, tá bom? Lucas Fustinoni, espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima.